Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse dia, 22 de novembro de 2019, Deus tem algo para dizer. Celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria a holocaustos. Leitura do primeiro livro de Macabeus. Naqueles dias, Judas e seus irmãos disseram, nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o lugar santo e reconsagrá-lo. Todo o exército então se reuniu e subiu ao Monte Sião. No 25º dia do nono mês, chamado Casleu, do ano 148, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram um sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. O altar foi novamente consagrado ao som de cânticos, acompanhados de cítaras, arpas e cimbalos na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos haviam profanado. Todo o povo protestou-se com o rosto em terra para adotar e louvar a Deus, que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante oito dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as entradas e alojamentos nos quais colocaram porta. Grande alegria tomou conta do povo, pois fora reparado o traje infligido pelos pagãos. De acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel, Judas determinou que os dias de dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegres festejos, no tempo exato durante oito dias, a partir do dia 25 do mês de Castelo. Palavra do Senhor Salmo do dia Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Pedido seja a vós, ó Senhor, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. A vós pertence a grandeza e o poder, toda glória, esplendor e majestade, pois tudo é vosso, o que há no céu e sobre a terra. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como o Rei, vós elevais. Toda glória e riqueza vem de vós. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, Está escrito, minha casa será a casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um anto de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da Salvação Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. Desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. Momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amigo. Hora de conversar com Deus. Vamos encerrar esta oração da manhã orando juntos o credo. Que Deus abençoe o seu dia. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.